Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, o 21º Domingo do Tempo Comum, dá lugar à solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Normalmente celebramos a Assunção no 15 de agosto, mas no Brasil passa para o domingo para que a comunidade reunida possa celebrar liturgicamente esta solenidade tão importante, tão bonita da Assunção de Nossa Senhora. Nós começamos ouvindo o texto do livro do Apocalipse, que é um grande conflito. O Apocalipse mostra grandes conflitos, e é escrito num tempo de grande dificuldade, de grande conflito, e onde as comunidades são chamadas a serem perseverantes e terem força e coragem de continuarem seguindo Jesus, apesar das dificuldades. Hoje, no meio de todas as dificuldades que vivemos, de todos os desafios que nos atingem, nós olhamos para o amor materno de Maria, pedindo sua proteção e sua intercessão, para que não desistamos de enfrentar os dragões que querem tirar a nossa vida. Os dragões que comem a esperança do povo, que jogam o povo no cansaço, no desânimo. É impressionante o número de pessoas que neste momento da história estão desanimadas, desalentadas. Na própria pesquisa que se faz sobre desemprego, quando se diz que temos 12, 14% de desempregados, isso sem contar os desalentados. São considerados desempregados os que estão procurando emprego no último mês. E quem já não procura mais é desalentado. E é um número imenso que vemos de desalentados que buscam outras formas. E o trabalho que mais aumenta é o informal, sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia. E são pessoas que vivem esse desalento e lutam para sobreviver com enorme esforço. Então, o desalento que nos atinge quando há dragões que tiram a esperança do povo, que tiram a alegria de viver. Deus não nos quer infelizes. Seria estranho dizer que Deus nos quer infelizes. Deus quer que todos tenham alegria de viver. Que mesmo com dificuldades que são normais na vida, tenhamos alegria de viver. Mas não que vivamos desalentados, sobrevivendo de maneira cruel, como é a nossa realidade com 33 milhões de pessoas na faixa da miséria e da fome. 33 milhões. É mais do que a população de muitos países. Há muitos países que não têm 33 milhões de habitantes. e nós temos dentro do nosso Brasil 33 milhões e chamada de insegurança alimentar que não sabe se terão alimento na próxima refeição, mais de 51% da população brasileira. Nós não podemos imaginar que Maria, nossa Mãe Santíssima, se alegre de ver filhos seus comendo do saco de lixo, comendo das sobras dos mercados e lutando para encontrar algum alimento ainda que sejam sobras e coisas deterioradas no lixo. Impossível. Esse é o dragão que quer comer o filho da mulher que diz o apocalipse, que quer comer a esperança do povo, que quer tirar do povo a alegria de viver. Nós não podemos e não aceitamos essa miséria que destrói a vida do nosso povo. e nós ouvimos no evangelho o cântico de Maria, o cântico do Magnificat, dizendo de maneira muito forte, muito clara de que Deus vai mostrar a força do seu braço dispersando os soberbos de coração, derrubando do trono os poderosos e elevando os humildes, enchendo de bens os famintos. Essa é a proposta, o canto, a oração de Maria, enchendo de bens os famintos. É isso que nós precisamos, lutar, discernir, buscar, encontrar um caminho onde não haja famintos e onde a força simples, frágil, enfrente as dificuldades. Nós vemos no evangelho de Lucas que ele nos mostra Maria cheia de coragem e até de uma coragem incomum para as mulheres do seu tempo e como ela enfrenta todas essas dificuldades e faz uma oração em que confia no amor de Deus numa busca nova. E como nos fala a carta de Paulo aos coríntios, tendo a coragem de destruir todo o principado e poder, pois é preciso que Deus reine. O reinado de Deus é um reinado onde todos somos irmãos e irmãs, onde não há violência, morte, não há imposição, não há uma violência que cause a fome e a miséria. É preciso que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés e o último inimigo a vencer é a morte. A morte injusta dos pobres, dos que são jogados na guerra, dos que são jogados na fome. É impossível ser cristão e não se deixar afetar pela dor do irmão. É impossível. Ninguém pode se dizer cristão e não se afetar pela dor do irmão. Sermos insensíveis é incompatível com o seguimento de Jesus. É incompatível a insensibilidade, a rejeição aos mais pobres é incompatível com os ensinamentos de Jesus. Não dá liga, não tem lógica é ilógico seguir Jesus e ser aporofóbico, rejeitar os pobres, odiar os pobres, afastar-se dos mais pobres e dos mais sofridos. O ensinamento de Jesus e a força materna de Maria nos levam a sermos construtores de solidariedade e fraternidade. E nós não o faremos na insensibilidade. Nós não o faremos num individualismo que não se importa com a dor do irmão. O que hoje na solenidade da assunção de Maria, a Virgem Santíssima Nossa Mãe, Maria Santíssima, nos comprometamos por sua materna intercessão a sermos pessoas comprometidas com os nossos irmãos e irmãs, capazes de discernir, capazes de discernir. O discernimento é uma preciosidade humana e uma preciosidade do cristão e de todo ser humano que tem que discernir num momento tão difícil, tão escuro, tão cheio de fake news, tão cheio de afirmações completamente destrambelhadas e de coisas que se examinadas não tem nenhuma credibilidade, mas que muita gente ouve e repete, muita gente ouve coisas sem nenhum sentido, nem histórico, nem humano, nem lógico e repetimos. É preciso que invoquemos Nossa Senhora da Assunção, que também chamamos Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora sede da sabedoria em todos os títulos que nós damos à Virgem Maria. Nossa Senhora do Bom Conselho, sede da sabedoria, que nos ajude a discernir e a encontrar caminhos que tenham como critério a humanização da vida. A humanização da vida. Tem hora que é difícil de dizer, mas agora mesmo quem estava me trazendo aqui para a capela estava dizendo o governo brasileiro isentou de impostos, coletes e blusões para motociclistas. É uma coisa tão necessária, não é? É de altíssima necessidade para acabar com a fome do povo, para acabar com a miséria do povo, isentar coletes de motociclistas. é isso que vai trazer mudança? Talvez nós precisamos isentar de todos os impostos toda alimentação, todos os alimentos, garantir que alimentos cheguem à mesa do povo para que isso que Maria nos diz hoje no Magnificat realmente aconteça, encheu de bens os famintos. É bonito ter colete e blusão, é bonito, não tem problema, mas eu não vejo os pobres famintos usando esses coletes e precisando desses apetrechos. o que eu vejo as pessoas pedindo é comida, alimento, pão, remédio, roupas, gás, casa para morar. Que esse pedido de Maria que eleva os humildes e enche de bens os famintos se realize na história através do nosso compromisso e da nossa participação. Amém. Obrigado.